Alô amigos inscritos no canal Bem-vindo ao nosso canal de venda Só top acordeões Muito obrigado por ter você aqui assistindo Mais um vídeo com a gente Hoje do acordeão Frascate Um acordeão nacional Feito no Brasil, tá bom? Muito boa a sanfona, tá gente? O timbre dela, assim, o som Bem parecido com a Todeskine, tá? Bem boa de pressão de fole Foi trocado tudo novo É... Como é que se diz? Os fechos de fole, alça nova Sapatilhamento novo É... Vedação, o instrumento tá afinadinho Tá bonita, tá? Eu vou fazer um precinho bom pra vocês R$ 5.690, tá? Valor para pagamento à vista Frete por conta do comprador E... Em caso de troca, outro valor Tá bom? Sente o som da bichinha aí, ó Tá bom? Sente o som da bichinha aí, ó Diz pra cá, outro valor E... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura Abertura Esse acordeão, gente, ela é em terça de voz, tá? Terceira e quinta de voz. Ela tem um violino, olha, pra você ver que som bonito, ó. Olha ali, ó. Então, som forte, tá? Master. Master. Quem estiver interessado nela, baixaria dela. Um acordeão usado, gente, porém, tá bem boa a sanfoninha pra quem não pode gastar muito, como eu sempre falo, né? A gente tem acordeão mais sofisticado, mas também temos acordeão pras pessoas que não podem gastar muito, tá? Beleza? Então, esse aqui é um acordeão frascate. Frascate é feito no Brasil, tá bom? Tá boa a sanfona com alça nova, fecho de fole, alça nos baixos, nos ombros, filé, tá boinha a sanfona, gostosa pra você tocar em casa aí, tá bom? Quem tiver interesse, então, 5.690, né? E o frete por conta do comprador, tá bom? Enviamos pra qualquer parte do Brasil via transportadora ou correio, SEDEX, tá bom? Se quiser vir tirar pessoalmente também, mora aqui em Cascavel, no Paraná. Beleza? Curte o canal, se inscreva, compartilha com os teus amigos, ajude o nosso canal aí, vamos rumo a 50 mil inscritos. Aquele abraço!